Senhor, por quantas vezes eu orei em aflição Chorando e te clamando, imploravam a libertação Mesmo com tantas lutas, nunca neguei o teu nome E agora eu te rogo, ó Pai, atende minha oração E Deus, lá no céu, resolveu me dar a mão Entrou com libertação, me arrancou da prisão Ele limpou meu coração, tirando toda a dor e toda a aflição Senhor, por quantas vezes eu orei em aflição Chorando e te clamando, imploravam a libertação Mesmo com tantas lutas, nunca neguei o teu nome E agora eu te rogo, ó Pai, atende minha oração E Deus, lá no céu, resolveu me dar a mão Entrou com libertação, me arrancou da prisão E limpou meu coração, tirando toda a dor e toda a aflição E Deus, lá no céu, resolveu me dar a mão E entrou com libertação, me arrancou da prisão E limpou meu coração, tirando toda a dor e toda a aflição E eu te rogo, ó Pai, atende minha oração O que Deus, Deus,상ra e centigrade O Senhor está emendar e a walked dobre, ó Pai Vem, 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 Soltando Sonhos, Mondes Vem a Jornal A minha�ja E vem Vem, Vem Vem, 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 Soltando Vendre com os montes Vem, Vem, Sorur everyone Mas Jesus Cristo vem me ajudar, vem Jesus poderoso, me ajuda a essa guerra enfrentar. Ouço passos, santo é Cristo, em resposta minha súplica e vem, vem saltando sobre os montes, em socorro a minha alma ele vem. Batalha assinada, enfrentando eu estou, mas Jesus Cristo vem me ajudar, vem Jesus poderoso, me ajuda a essa guerra enfrentar. Mesmo que os anos passem até mesmo, a distância nos separa e fica dentro de mim. Os momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos. A inveja e o que levantou enfim. Com o mestre atendendo ser novamente, vindo à terra de repente, jamais vamos recuar. Pois sentiu-nos de uma força impotente, esse Deus onisciente, certamente nós iremos triunfar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer, vou para ouvir a sua voz. Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos. E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar. Eu sei que a saudade um dia vai me visitar. Ou se a ilusão do mundo vir para derrubar. Perseguido, desprezado, lembrarei que ao seu lado Eu descobri o dom divino, o ato de cantar. Seja humilde, nunca troque essa riqueza Não te esqueça que a beleza regra dele é interior Porque embora muitos não te compreendam O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade O que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente excelente Mostrando a felicidade de cantar Pra quem ainda não cantou Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Tocar, ouvir a sua voz Cantar como cantamos Faz sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade Um dia vai me visitar Ou se a ilusão do mundo vir para derrubar Perseguido, desprezado, lembrarei que ao seu lado Eu descobri o dom divino, o ato de cantar Posso dizer Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Tocar, ouvir a sua voz Cantar, ouvir a sua voz Cantar, ouvir a sua voz Cantar, ouvir a sua voz Perseguido, desprezado, lembrarei que ao seu lado Eu descobri o dom divino, o ato de cantar O que é o domino? O que é a sua voz? O que é a sua voz? O varies do domino? south, ouvir minus o tranco